Você já ouviu falar nas velas dos desejos? Olha que demais! Imagina você dar uma vela pra alguém e desejar paixão, harmonia, criatividade, abundância. E pra você aprender a fazer essa vela, aí na sua casa, é bem facinho. Eu acabei de postar o vídeo com todos os detalhes pra você aprender já. E tá aqui na descrição desse vídeo.